A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não via de você voltar Vim a esperar Vim a chorar Por que te deixei? Por que te deixei? Não confesse em mim Quem te perde? Me ama o pai da mãe E assim peguei Sem saber o porquê Nem o que me acertou Pois agora que vejo Você me deixou Perfeitar Eu há Te esperar Na esperança De você voltar Vivo a te esperar 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 Eu fico a te esperar Te esperar Eu fico a te esperar Te esperar Te esperar Na esperança de você voltar Para dizer que te amo Eu quero que saiba Que saiba Que eu te amo Eu quero que saiba Que saiba Que eu te amo Eu quero que saiba Que saiba Que saiba Que eu te amo Eu quero que saiba Eu te amo Eu te amo